Eu queria falar algo sério com você. Muitas vezes os filhos se insurgem contra a mãe que ficou viúva. Ela ainda é jovem, quer constituir uma outra família. Não, só não vai constituir o filho. Não tem direito de falar isso, não. Me perdoe se você é filho, porque a Bíblia diz ao contrário. Você não pode contar a palavra de Deus. Romanos 7, versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for do outro marido. Acabou. Toda pessoa que ficar viúva ou viúva e que quiser casar, deve casar-se. Contando que seja no Senhor. É melhor casar do que ficar por aí fazendo o que não serve. Então, nós temos que pegar essa palavra e colocar no coração. E aí, Deus vai dar a direção para nós. Vamos ver uma pessoa que colocou a palavra, aplicou a palavra na vida dela e ficou curada na oração. Mostra para nós aí, maestro. Como é que a senhora vem andando aqui? Mostra para nós. Mancando. Manca igual. Como é que a senhora chegou aqui hoje? Hoje é assim, ó. Tem uma vez que eu sentava ali na cadeira, na hora do... Estava cantando. Agora está bem? Eu não estava cantando, perdoa o pé. Anda normal agora, em nome de Jesus. Estava correndo. Não anda normal. Ainda subiu correndo, ainda saliente. Agora eu quero orar com você. Vamos clamar aos céus. Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu paraliso toda a obra do diabo na vida dela. Eu repreendo agora, eu reprovo e digo, mal saia. Vá embora. Desapareça. Não pode permanecer. Em nome de Jesus. E você diz, amém. Glória a Deus. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí